Por exemplo, de um aluno, onde a senha dele é muito fácil, então a Microsoft não aceita. Beleza? Vou mostrar o passo a passo do que a gente tem que fazer. Acessando aqui o Configurações desse aluno, vocês podem reparar que diferentemente do outro vídeo, não tem o login da Microsoft. O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que copiar o e-mail, beleza? O nosso e-mail do Portal dos Alunos. Vamos sair do Portal dos Alunos, vir em Esqueceu Sua Senha e colocar para refazer uma senha. Quando a gente refizer essa senha, o portal vai gerar uma senha bem mais difícil e essa senha vai ser aceita pela Microsoft. Vamos acessar aqui novamente o portal desse aluno e vocês vão ver que o login dele da Microsoft já vai estar ali aparecendo. Vamos aguardar um pouco, demora um pouquinho para carregar mesmo. Quando a gente for em Configurações aqui agora, temos o login da Microsoft, beleza? Sempre lembrar de sair aqui e esquecer a sua senha, caso não esteja aparecendo para você. Qualquer dúvida é só falar comigo.